E se roubar aqui na quebrada cê vai ser cobrado Os moleque ganhando sempre sei que tem que ser Peguei sua opinião, sistema, governo Juntei tudo e mandei se fuder Policial matou mais um mano meu Disse que tava cheio de droga na mochila Pilantra sapado na bolsa do mano Só tinha o leite da filha Dona Maria que perdeu um filho Maravilha, Vitória cresce sem o pai Tá aí, mas a família com o futuro interrompido Tipo de merda que o sistema faz Hoje se for parado na blitz, conto pra grande Cuidado pra não assinar o 3-3 É isso que eles querem, nos ver em decadência Esse gostinho mano, eu não vou dar pra vocês não Nem dormir tão ralhado, sei que cê me entende Coletino Royal dos pegando baseado Ritmo das oenoses contra o sistema Estese L sente o peso arrombado Querem calar minha voz mas calar vai ser difícil Não abaixo minha cabeça pra pilantra Chiquinho, chaveirinho, Douglas e neguinho Meio de favela quero ver peitar a banca Boa 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 Obrigado.